Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, e sim, a porca torceu o rabo, a vaca foi pro brejo, a situação não tá boa, de novo, pra Binance. Mas Marcos, você já noticiou que a Binance tá sendo investigada, tem acusação da CFTC, tem lá aquela questão da Paxos também, que não pode mais emitir BUSD, pô, você já falou de tudo. Não, 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 tô falando de coisa nova, gente. Olha só, olha aqui, vou compartilhar com vocês, meus amigos. Então, ó, a venda de 1 bilhão de dólares da Voyage Digital para a Binance US foi temporariamente suspensa por uma juíza federal após o pedido do governo dos Estados Unidos para uma suspensão de emergência. O pedido de suspensão de emergência foi concedido pela juíza Jennifer, do tribunal do Parali Parará, e o que significa? O possível acordo entre Voyage e a Binance US agora precisará, esse acordo, né, precisará esperar até que pelo menos a decisão seja tomada pelo Departamento de Recursos da Justiça contra o plano de falência. O DOJ, que é o Departamento de Jurídica, enfim, entrou com o pedido de suspensão de emergência, isso ainda no dia 17, tá? Essa moção foi prontamente contestada pela Voyage Digital e pelo Comitê Oficial dos Credores Quirografários, isso no dia 20, e respondida novamente pelo Departamento de Justiça em uma moção final, isso ainda no dia 21. E abre aspas, após a consideração das observações escritas de todas as partes, bem como das conferências e sustentações orais realizadas nesse assunto, a moção de emergência do governo é concedida. Então, tem um monte de cliente que colocou dinheiro numa empresa chamada Voyage Digital, a empresa quebrou, e com isso, a empresa foi lançada em um mercado, alguém quer comprar, porque a gente vai usar esse dinheiro aí pra pagar os clientes, né? E a Binance foi quem deu a melhor oferta, e a Comissão de Valores Imobiliários não queria que a Binance fizesse a compra, né? E agora, já tava tudo certo, aos 45 do segundo tempo, apareceu uma acusação de que a Binance, ela não tava fazendo o suficiente pra impedir que os norte-americanos usassem a corretora só nos Estados Unidos, né? Só a versão americana da corretora, acusaram o Sisi de ter um monte de conta e tentar manipular o mercado, fizeram várias acusações, e com isso, então, o negócio tá bloqueado, né? Então, a situação da Binance acabou piorando um pouco, pessoal. Só que eu tô achando estranho, tá? Tá muito estranho essa situação. E eu li no portal do Bitcoin, que, por conta disso, tá rolando uma corrida de saques avassaladora na Binance. Só que quando a gente vai no CoinTelegraph, eles mesmos falam que não há nada de anormal em relação aos saques. Então, eu já vou falar um negócio pra vocês. Eu acho que tá rolando muita manipulação em relação a esse assunto. A gente não tá conseguindo chegar na verdade, de fato, ou a gente até tem a verdade, mas tem muita informação vaga sendo lançada por aí, tá? Eu, inclusive, vi uma matéria ontem, eu digo ontem, mas, na verdade, hoje, né? Porque eu tô gravando esse vídeo aqui um dia antes de postar. Eu vi hoje uma matéria no portal do Bitcoin falando, Binance é a campeã de reclamações no Procon. Ela tem nota baixa no Reclame Aqui. Daí, eu olhei pra isso e falei assim, pô, rapaz. Mas, peraí. A Binance não é a maior corretora de criptomoedas do mundo? Se ela é a maior corretora do mundo, Será que não é cabível que ela tenha a maior quantidade de reclamações? Tá bom. Bom, o que a gente teria que olhar é o índice médio de resolução no Procon das corretoras internacionais. Vamos ver as reclamações que a Coolcoin tem, que a Coinbase tem, que agora tá entrando no Brasil. Vamos ver as corretoras grandes internacionais. Qual é a média de resolução delas? Ah, mas as outras nem tem volume suficiente e tal, por isso tem bem menos... Então, eu penso que a gente tinha que... Se é pra gente colocar na mesa, não é utilizar adjetivos pra definir a situação. A partir do momento que no título de uma matéria você já começa a adjetivar a história, você já tá querendo manipular o que tá acontecendo. Ah, o Marcos é feio. Não, cara, você vai lá e escreve. O Marcos tem um nariz com 2 centímetros a mais que a média. Os olhos dele são feiosos. A cara dele é muito estranha. A barba dele é toda falhada. Beleza, aí você tá apresentando argumento. Agora, simplesmente chegar e adjetivar assim, né? Eles falaram que a Binance tava com nota de 6 pontos, alguma coisa, eu aclamo aqui, eu fui ver, tava 7 e pouco. Isso nos últimos 6 meses. Se você pega o período total, a média é 8. Então, assim, cara, aí tá saindo um monte de matériazinha assim, só negada. Não só querendo ganhar clique em cima do nome da Binance, não vou falar que eu tô fora disso, né? Quando eu uso o nome da Binance, tecnicamente, eu também tô tentando ganhar clique. Mas tem muita, não tô falando que é o portal do Bitcoin especificamente, né? Eles, eu acredito que a informação lá não tá a mais clara possível. Mas eu tô vendo vários lugares, site gringo, inclusive, às vezes saindo notícias assim, que não tem nada a ver e quando você vai ver a matéria, leva o cara ao engano mesmo. A Binance tem os problemas delas, sim, tem um monte de reclamação, ela tem que resolver essas reclamações, tem que... Tá entrando no Brasil? Então vai lá no Procon, vamos começar a ver o que tem nessa história. Ah, tem reclama aqui? Beleza, contrata funcionário pra ficar só no reclame aqui. Põe no mínimo o estagiário pra ficar resolvendo essa parada. Mas resolve, cara. Resolve, vamos resolver. Tá entrando no... Beleza. Vamos sumir. A empresa tem problema? Tem, mas não vamos distorcer a história também, né? Então, isso que acontece com a Binance não é exclusividade aqui do Brasil. A loucura, a burrice e a falta de caráter não é exclusividade do brasileiro. Isso daí tá acontecendo no mundo todo. Repito, a Binance tem seus problemas. Mas ao mesmo tempo, a gente tem que ser sincero com essa situação, tem que entender o que tá acontecendo, né? E se for pra apresentar argumento, que apresente o argumento completo e não só uma parcial. Mas é aí que eu pensei sobre esse assunto. Então tá tudo muito estranho. É o governo norte-americano, tá levantando uma guerra contra as criptomoedas. Só que ele não pode atacar o Bitcoin direto. O pessoal não entende isso que é o básico. Ele vai lá, ele tem como atacar o Bitcoin? Não tem, não tem. Então ele vai lá, pega uma empresa. Ah, qual é a maior empresa de cripto aí? Ah, a Binance. Então, beleza, vamos começar pela Binance. Até a Coinbase, que é... Puxa saco do governo, tá tomando também. Que é a segunda maior. A Ripple também se destacou bastante. Opa! Sabe aquele ditado? Se não me engano, é um ditado chinês, inclusive, né? Que representa perfeitamente os ideais socialistas, sabe? O prego que se destaca é martelado. Essa é a ideia. Entende? Então a Binance, como é a maior, é a primeira que leva a pancada. Bom. Com isso tudo, eu vejo que... Sim, provavelmente, deve haver um volume um pouquinho maior de saque nesse período. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo... Eu não consigo entender qual é a verdade a respeito de todo esse assunto. Porque cada lugar tá falando uma coisa, cada um tá falando um negócio. Daí tá difícil. Realmente tá difícil. Tá? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até mais.